Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, todo sábado, meio-dia pra vocês. Pra mim, hoje, sexta-feira, 7h36 da tarde, da noite, na verdade, né? Eu venho aqui justamente pra poder colocar o que eu tenho pensado, o que tem passado na minha cabeça, o que eu tenho visto de mais relevante essa semana. Não vou falar da GameStop, porque eu acabei de liberar um BEM sobre o caso da GameStop, então ali eu entro a fundo, 11 minutos e pouco de vídeo, não vejo necessidade de continuar com isso aqui. Aqui, basicamente, bom lembrar sempre que a gente tem aqui, a minha opinião pessoal, não é de forma alguma indicação de compra, venda de qualquer ativo, passando essa parte chata. A gente vê ali a CNT negando apoio à possível greve dos caminhoneiros, o que acaba sendo positivo, mais do que isso garantindo o abastecimento, dizendo que eles cobrem o abastecimento se for o caso, não é garantia de nada, mas não deixa de ser um ponto positivo, mais do que isso a gente vê algum movimento do governo de, de fato, tentar apaziguar os ânimos. Acho que da última vez que aconteceu a greve dos caminhoneiros, ficou aquela impressão da força que a categoria tem. Acho que agora, no meio dessa pandemia, não seria propriamente o melhor movimento, até pra eles acho que não seria a coisa mais bem vista, diferente daquele momento que a gente estava vendo naquele outro período, em 2018, se não me engano. De qualquer forma, não deixa de ser algo pra gente observar, não tem muito o que fazer, porque a gente está justamente tentando entender o que vai acontecer dia 1º de fevereiro, aparentemente, é quando teremos a noção aí da força da coisa, daí é segunda-feira. Então, durante esse final de semana, basicamente, é observar, não tem muito o que a gente possa fazer. No campo de notícia bem positiva, a Ilay Lili, farmacêutica, parece que está desenvolvendo um tratamento, parece que está com um tratamento desenvolvido bem, bem positivo, que evita ali, justamente, mortalidade através de, se não me engano, infusão de anticorpos. Então, mais ou menos, o sistema, assim, mais ou menos parecido com uma quimioterapia, mas, claramente, muito menos agressivo pro corpo. E, justamente, através da infusão, passando anticorpos pro corpo, evitando ali que a gente tenha um agravamento do caso, uma vez que a pessoa já tem a Covid nos estágios iniciais, tá? Parece que tem sido bem positivo. É muito mais uma questão agora, eu vi o CEO da Ilay Lili falando por um programa da Bloomberg, eu vou ver até se eu boto o link ali embaixo, mas, de qualquer forma, a matéria vai estar ali embaixo, tá? Ele comentando um pouco mais sobre isso no começo do programa ali, que costumava ser o PNL, agora não é mais. Então, com um tratamento aí desenvolvido, indo numa direção de ter algum nível de controle sobre o Covid pós-infecção, ou seja, que não é o caso da vacina, mas que acaba colaborando ali, no médio e longo prazo, pra gente ter algum nível de controle sobre a doença em si, né? Voltando àquele assunto que a gente tem acompanhado semanalmente, eu acho que é importante continuar acompanhando, pra justamente mostrar a abrangência que esse negócio tem. A gente tá aí com influência aviária na Coreia do Sul, que já bateu quase 20 milhões de aves, a Suécia vai abater mais 1.3 milhões de frango, a Itália relatando H5N8 também. Então, assim, como eu digo, o negócio está se alastrando, é algo que a gente tem que observar, que pode reduzir consideravelmente a oferta de proteína animal, acabando ajudando, de certa forma, outras proteínas, que é o caso da bovina, que é justamente onde está parte do capital aqui do meu portfólio, imagino que de alguns dos portfólios de vocês, através da Minerva. Então, de qualquer forma, a gente tem acompanhado isso, tem visto essa recorrência e alastramento dessa crise, não é ainda uma crise, mas é algo que a gente tem que sempre manter ali no radar, e justamente por isso a gente faz esse acompanhamento. A Minerva Foods, falando dela, ocupando o segundo lugar no ranking Forest 500, justamente sobre aquela questão de sustentabilidade no processamento do segmento de carne. Então, mais uma daquelas pontos naquela direção positiva de que, de fato, a empresa leva a sério esse tipo de tratamento, o meio de produção, de quem ela compra e por aí vai. A gente vê algumas notícias bem negativas com relação a ela, feita de uma forma ali, que a metodologia não era propriamente a mais casada com a realidade. Agora a gente vê algum nível de posicionamento positivo frente à empresa. O segundo lugar é uma coisa legal no ranking global, especialmente se a gente está falando aí de produção de carne. Outro ponto bem positivo, e aí falando mais de alguns ativos, Ambipar adquiriu 60% de participação de uma empresa de gerenciamento de resíduos industriais, é mais um movimento na composição do portfólio deles. A gente tem visto isso acontecer paulatinamente e pouquíssimo reflexo positivo desse posicionamento deles como um todo no preço. Acho que, eventualmente, isso vai refletir bem positivamente no preço. A hora que aquilo ali começar a ficar claro no mercado o que eles estão fazendo e como é que aquilo ali vai refletir na empresa a médio e longo prazo. Então, acho que é um ativo aí que está sendo pouco visado e que vai, eventualmente, ganhar uma baita nova visibilidade. BR Partners, retomando o plano de IPO, foi uma empresa que a análise saiu no ano passado e vocês viram ali o quão empolgado eu fiquei com a operação. Acabou que não tivemos a oportunidade de entrar. Estava bem, bem feliz com a possibilidade de entrar naquele IPO e agora, possivelmente, espero que os moldes não mudem muito a operação. Tenho que fazer a reavaliação do IPO, especialmente se tiver mudança nos moldes. Se não, é basicamente aquilo que eu falei da última vez. Vale a pena dar uma olhada na análise do IPO da BR Partners no canal. Ativo muito, muito interessante. Espero que venha mais ou menos aqueles mesmos moldes para que a gente possa justamente jogar ela aí com o ponto do portfólio. Foi uma frustração no ano passado não poder entrar naquela abertura de capital porque eles acabaram voltando atrás no meio do caminho. Passando para algumas outras questões, a gente vê que eu tenho aí quatro podcasts para indicar. Então, esse final de semana para vocês vai ser um final de semana cheio de conteúdo para ficar ouvindo para quem quiser. A gente tem uma entrevista com César de Castro Alves, consultor de agronegócio da UBBA, sobre o mercado do boi que eu achei muito interessante no Notícias Agrícolas. Aqui embaixo, na descrição, a gente vê ali justamente o link para esse podcast. A Axios, que é uma agência de notícia que foca bastante em política, cultura, bem interessante, a agência é bem boa. Eles têm um chamado Axios Recap, que eu acompanho, e nessa semana eles lançaram um de 13 minutos justamente falando sobre a questão do Reddit e o Wall Street Bets e como isso acabou influenciando nas ações da GameStop. Por aí vai, o jeito que eles falam é muito engraçado. Acaba sendo um resumão ali bem interessante. Eles entram em Bad, Bad and Beyond, e por aí vai, que são outros ativos que foram influenciados também. Acho que vale a pena para quem, além de ver o que eu postei ali, a minha explicação do GameStop no BAM, quiser ter algum conteúdo a mais, é em inglês. Então é para quem fala inglês, ou para quem está aprendendo. Eles falam super pausadamente, então super tranquilo. Acho que vale a pena o Roda Viva com o Baleia Rossi. Sim, não tem como saber se ele tem ou não chance de ser eleito para a presidência da Câmara. O negócio está um pouco apertado. Para quem tiver com pensamento de, Pô, Cassino, mas eu vou ouvir o cara falando e ele não vai ser eleito, ele não vai interessar nada. Guarda isso daqui no Bookmarks, no Favoritos, eventualmente para poder ouvir caso seja o caso. Acho que abre um pouco ali de quem é o possível representante da presidência da Câmara. Acho que é interessante. Eu ouvi, achei interessante. E por último, mas não menos importante, a discussão ali, o Real Story da BBC. A BBC tem uma série The Real Story, onde eles botam quatro, cinco pessoas para debater um tema. E essa sexta-feira foi China's Advance into Latin America, que nada mais é do que a China avançando na América Latina. muito casado com o que eu falei no último compondo a tese daquela questão do soft power da China exercendo aquele delta de poder diplomático e de influência aqui no Brasil. E aí eles abrem um pouquinho a mais ali com gente do México, com a Mônica Debole, representante do Brasil. Não é uma questão de concordar ou não concordar com os pontos de vista que são colocados, mas é uma questão de entender justamente como é que as partes envolvidas estão pensando. Acho que vale a pena o podcast. O podcast é um pouco longo, o podcast é de 50 minutos. Para mim, essas coisas ficam todas mais tranquilos, porque eu escuto tudo em velocidade 2, mas de qualquer forma eu entendo que mesmo assim é algo que é meio maçante. Então, para quem quiser, para quem quiser expandir justamente essa parte da influência da China na América Latina, achei bem positivo. Por hoje eu fico por aqui. Está precisando de mim? Eu estou sempre no Insta. Vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande abraço para todo mundo.